Bom dia, galerinha do YouTube, aqui é o Rodrigo Músico novamente com vocês. Primeiramente, deixa eu dar um salude aí para os meus irmãos, meus fraternos lá dos Pampas, né? Vocês podem ver aqui o chimarrão na minha mão. Minha família, né? Pereira Salazar, era lá do Rio Grande do Sul, né? Aparentada lá do português, do espanhol e do italiano. E também, né? Eu quero mandar um salude a meus muchachos da América Latina, que também tomam o chimarrão, né? Os paraguaios, os hermanos argentinos e os hermanos uruguaios. Todos lá na região sul da América Latina provam o delicioso chimarrão. Não só os gaúchos, como os paranaenses, eu também tenho parentes paranaenses, também bebem o chimarrão. Os catarinenses, os paraguaios, os argentinos e os uruguaios, todos provam o delicioso chimarrão. Então, um salude aí aos Pereira Salazar, do Rio Grande do Sul. Apreciem muito esse chimarrãozinho aqui. E vamos à nossa videoaula de cavaquinho. Conhecendo o braço do cavaquinho, parte 3. Bom, essa é a videoaula falando já da terceira corda do cavaco, que seria a corda sol. Conhecendo o braço do cavaquinho, pela terceira corda sol. A terceira corda sol solta na tabulatura, ela vai corresponder a nota sol, que é o número 30. A terceira corda zero casa, ou terceira corda solta. Pressionada na primeira casa, ela vai corresponder ao sol sustenido. Na segunda, ela vai corresponder ao lá. Na terceira, ao lá sustenido. Na quarta, ao si. Na quinta, ao dó. Na sexta, ao dó sustenido. Na sétima, ao ré. Na oitava, ao ré sustenido. Na nona, ao mi. Mi e si não possuem sustenido. Então, na décima, o fá. Na décima primeira, o fá sustenido. E na décima segunda, a repetição da corda sol solta. Número 30. O sol. Caso. Bom, muito obrigado aí pela participação dos senhores. Lembrando aí, meus apóstolos... Abraços a todos meus irmãos dos Pampas, de Cisplatina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, Paraná também, Santa Catarina também. Um abraço e aquele chimarrão. De todos nós, gaúchos. Muito obrigado, irmãos. Até mais.